Música Quero falar com a Brigitte. Ela tá por aqui? Não. O shopping é a interseção. De lá, vá para a Rua Suga que tem ali perto. Pergunta pelo Play City. Ele vai te passar com os detalhes. Como pode irra continuar? Vai lá! É! Cuidado! Passe! Aê, cuidado! Aê! Aê! Aê, cuidado! Aê! 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 A gangue dos animais é a mais foda dessa cidade. Eles aceitam qualquer trama. Pô, pelo menos eles estão na lata. Pacífica pra... Onde tem um bagaio que pulou? Hoje o clima tá bom, né? Onde tem um bagaio que pulou a peda? A corra indicates que ele pode fazer um bagaio que pulou. Onde tem um bagaio que pulou a pedaia? Você vende mesmo, carne por aqui? Sério mesmo? Ou terceiro mesmo? À face de cidadão dela agora? Que tais elas chamam? O que é lá? A PC é vinha inteligente, lhe semblé. É, mas eu creio ele tá meio enferrujado. Eu falei mil langues dan da cidade. Nós-mêmes, nós falamos sel grã. Puta sorte, né? Existem tantas e eu não sei a sua. Como tradução, eu não vou matar. Estou procurando Placid. Placid. Estou procurando. Estou procurando. Placid, estou procurando. Você é o Placid? Quero falar com o seu chefe. O que você aprende? Há seis anos diziam que ela tinha uma praga. Agora, do nada... Tudo certo? Não é pra vender. O que tu queres? Houve umas coisas de você. Os garotos voodus? Os melhores trilhas da cidade. É o que dizem por aí. Mesmo com ninguém sabendo o que vocês fazem na rede. Isso é bom. Quer dizer, programa clandestino de ponta, roubo de dados corpos, guerra contra a Netwatch. Mas ninguém fala dos frangos. Quero falar com a Brigitte. Mas te mandaram pra mim. E você vai me falar mais do tronco? Sim, mas não aqui. Vamos lá. Pra onde a gente vai? O cúmulo das controvérsias. Uma cidade dentro da cidade. Porra que? Bem-vinda, Pacífico. A galera daqui não recebe muito bem gente de fora. Já foi uma cidade onde as gravatas queimavam Zedinho. Um ciclo infinito. Corpe alimenta gado. Gado cospa de iron de volta. Os brinquedos aqui são financiados por Corpe. O maior templo de ganância de Pacífico e o mais feio. Nunca terminaram. A semana passada estava abandonado. Vaciam. Mas agora? Cheio de animais. Eles eram um clínio. Que idade? Eu já. Que? Pracid, essas coisas para você. Ei, você vai familiarizando. Eu vou te dar? Olha. Pracid, um pouco mais não. O que? Não precisa disso. Estão outros que estão morridos. Eter, e sem pou-ou, papra um an pou-ion. Merci. Vamos, toma perte. Estão fechadas. Merci! Que é o mesmo? Mas o que é isso? Vita, eu mesmo. Eu já tratou com um animal? Uhum, algumas vezes. Tu quer tirar os animais do Dhin? Extinção? Me contratou pra isso. Eu já vou entender tudo. Tipo, nem faz sentido eles estarem aqui. No meio de pacífica, sem reforço, isolados. É seu território. Porra, nem polícia patrulha por aqui. Estão querendo te provocar? Pra fazer alguma merda? Eles não saem do G.I.M. E são quantas cabeças, mais ou menos? Trinta, talvez mais. Menina, vamos conversar. Senta. Quando eu falo com a Brigitte? Faz o trampo, primeiro. Peraí, o que você está fazendo? Pelo menos ele não vai falar até sair sangue do teu ouvido. Evelyn Parker. Lembra alguém? Não é dos nossos. Já trabalhou pra você uma vez. Eu já tô vendo que não vamos virar melhores amigos. Sem química. Eu sobrevivo. Que tal enviar seus capangas pro Jim? Nós não faz assim. E isso tem dado certo pra você? Até que sim. Mais certo que errado. Eu chamando como? É o Victor? Vocês dois conhecem? Não. Nem precisam. Que hardware de merda! Droga! Agora você é medicânico também? Isso é relevante? Ou só pra me assustar? Preciso que tu consiga. Preciso saber. Esse chip. Sem assinatura. Que isso? Além disso, tá tudo certo? Problema de rede neural. Pico de cortes. Essas porra. Isso estraga o negócio? Eu te perguntei do chip. Tô aqui por causa do chip. Quero falar com a Brigitte. Isso tudo não parece familiar? E deveria. Você acha? Levei uma bala no corpo. Não funciona mais. É isso. Eu faço o que depois de entrar? O furgão. 20, 35, 07. Três segundos antes e... Puf! Não esqueça de onde é que vem o furgão. Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Não sei o que é, mas é importante. Rasid. Patman, que ali é a cabeça não corre. Vem me botar. Hora do intervalo? Acho que estão precisando de você. Eles vão se virar. Se concentra. Os animais nem são o foco aqui, né? Alguém precisava de músculo de aluguel. Alguém com um furgão cheirando a trilha rede. É aí que eu entro pra saber quem é? Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Vê sua situação. Nós acordamos com o resumo, com a resumo, a subrede. Hã? Pra quê? Do seu meu receptáculo. Com a poema, eu não sei o que tu quer. Escuta o que tu ouve. Eu vou te criar pelo GM. Outra voz na sua cabeça. Vem o que o medicânico receitou. A gente sabe quem é o trilho? O que que ele quer? É o que tu vai descobrir. Você quer ficar me vigiando? Quanta confiança. Tá. Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar num monstro. A grana. De quanto a gente tá falando? E como é que eu vou receber? O Ends disse que tu não quer grana. Tu tá nessa por problema. Resolve GM pra nós. Brigitte resolve pra tu. Aham. Até eu descobri que você quer que eu banque a isca no território inimigo. Significa que a minha grana já era. Hum. Nós vai ver. Sem promessa. Entendi. Eu faço isso e aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. Sou ti no fim do salão. Desce. Meu povo vai deixar tu passar. Nós terminamos. Vocês não curtem gente estranha por aqui, né? Gente como tu chama atenção. Ou seja, é bom ficar de olho, né? Vem por aí. Brigitte sabe que a gente vai se encontrar? Ou você ficou guardando tudo pra você? Já falei. Tu vai falar com o chefinho quando chegar a hora. Então, por que garotos voodus? Até parece que vocês acreditam nisso. Pergunta pra quem chama nós assim. Então vocês se chamam de outra coisa entre si? Beleza. Vai me deixar no vácuo, né? Tranquilo. Tô ouvindo. O que foi? Verda estabilidade. O link no teu lado. Bom? Uhum. Parece que sim. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tá, entrei. Tá, o furgão. Dá uma olhada. Tá, beleza. Câmera no corredor. Tenta evitar. E ela funciona? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto